Oi aí, boas-vindas a vocês do programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção tá no ar. Então sai daí, envia a tua sugestão de pauta para a saúde mais arroba tve.com.br. Hoje o papo é com a Milena Fernanda sobre a importância do outubro roxo e a síndrome de Rett. Um beijinho aqui, pode se dar, pode se dar. A nossa convidada é a Sensei Milena Mendes Judoka, especialista em psicologia do esporte. Idealizadora do projeto Inspira com aulas de judô para crianças e adolescentes. Milena é mãe atípica da Bela, de 8 anos, portadora da síndrome de Rett. Também tá conosco Fernanda Badia, pedagoga especialista em desenvolvimento infantil, mentora parental, professora bilingue e atualmente cursa especialização em psicopedagogia pela Child Behavior Institute of Miami. Outubro roxo é o mês internacional de conscientização sobre a síndrome de Rett. Um distúrbio raro do neurodesenvolvimento causado por um problema genético que atinge uma em cada 10 mil meninas. É a mais prevalente no gênero feminino. Milena, Fernanda, bem-vindas aqui ao Saúde Mais. Vamos começar conceituando o que é a síndrome de Rett. Bom, a Rett é uma síndrome genética, né, que é da maioria em meninas. Ela começa a ter os efeitos ali dela, ali com seis meses de idade e um ano. Em qualquer menina pode acontecer independente da idade. No caso da minha filha, os primeiros sintomas foram aos dois anos. Então, ela teve um desenvolvimento típico até os dois anos de idade. E, a partir dos dois anos, ela começou a perder algumas funções, que é isso que a síndrome causa, né. Ela vai perdendo algumas funções. Sim, antes da gente conhecer melhor um pouco a questão da Bela, quero saber, assim, por que é mais prevalente em meninas? O que é que tem? Alguma coisa no cromossomo? Sim, ele é no cromossomo X. Ele vai atingir um dos dois X ali. E, dependendo de onde é a mutação, é onde a síndrome pode ser mais forte ou não tão forte. Então, dependendo de onde vai pegar aquele X. Por que dá prevalência em meninas? São dois. Então, o outro consegue segurar. Já nos meninos, quando acontece, em muitos casos eles são ou abortados, ou acabam vivendo muito menos, vivem até os dois anos. Bom, então vamos conhecer. Diz que a Bela estava com um desenvolvimento do que a gente considera normal, até os dois anos. Quando é que percebeu que ela era um pouco diferente das outras crianças? Na escola. Acredito que a escola ali é onde acontece a vida real. É onde a gente coloca a criança e percebe se está equivalente ali ou não com a idade. E a gente começou a perceber que ela estava, assim, com atraso social, primeiro. Então, o primeiro diagnóstico foi autismo. E quase oito meses depois, teve uma troca de médico e daí a médica pediu um exame genético. Uma pequena característica na época, que era muito sutil, que era a virada de mão. Que é um dos primeiros sintomas, que elas perdem as funções das mãos. Numa virada de mão na consulta, a médica solicitou um exame genético. Bom, a gente está conhecendo o caso da Bela, Fernanda. E essa questão de descobrir na escola, na tua área, como é que tu identifica? Porque em muitos momentos, sei lá, as crianças são diferentes. Elas têm diferentes estágios de aprendizado, desenvolvimento. Então, como é que tu identifica e como é que tu pode ajudar os familiares a descobrirem essa síndrome especificamente? Então, é bem importante, porque os pais têm a visão só do filho deles. Quando nós, professores, estamos na sala de aula, a gente tem a visão de várias crianças se desenvolvendo numa faixa etária X, Y, Z. Então, a gente consegue identificar alguns atrasos do desenvolvimento, mais do que os pais que convivem só com uma criança. Então, é importante essa visão, essa parceria dos pais juntamente com a escola, essa escuta e também essa fala respeitosa ao falar para um pai e uma mãe que identificamos algum atraso para buscar algum especialista para que a gente possa mapear esse desenvolvimento e o que pode estar acontecendo. Então, é bem importante a responsabilidade pedagógica da escola ao avisar a família de algum atraso. É muito fácil. Então, a gente vê, mapear uma sala de aula com cuidado para ver se está acontecendo realmente um atraso do desenvolvimento. Sim, se não é uma característica própria da criança, em algum momento... Pode ser alguma dificuldade emocional, que também é importante de avisar os pais, né? Todas as dificuldades nas suas vidinhas singulares é importante da gente acompanhar com carinho, com respeito e com profissionalismo. É muito importante também. Aqui a gente está falando do caso da Bela, que teve a mãozinha, né? E a parte cognitiva é afetada também? Como é que a gente pode entender um pouquinho mais, não só pela característica da Bela, mas, de repente, na escola, identificar outros fatores? Bom, na época, a professora fez uma brincadeira. Ela jogou uma almofada nas crianças, dando um susto. Então, todas as crianças se assustaram e levantaram e saíram correndo. A Bela simplesmente olhou para o lado, ficou sentada, como se nada tivesse acontecido. E nós estamos falando de uma criança que escuta. Que escuta. Que escuta. Que escuta. E daí foi solicitado pela escola, foi chamado. Isso que a Fernanda falou sobre a escuta ativa, também os pais saberem receber que a escola quer o melhor. A maioria das escolas, a maioria das professoras que eu vejo, elas querem o melhor para o seu filho. Então, se elas chegaram até você, é porque tem alguma coisa que pode ser melhorada. Então, às vezes, os professores têm medo de falar. Que os pais recebam mal, ou estejam em negação, ou não. Meu filho, eu entendo. Exato. É, evidentemente que entende sim, mas muitas vezes não é. Não é a área da saúde, não é a área da psicologia, né? Isso. E foi solicitado um exame de audição. E eu falei assim, não deve ser possível ela ter algum problema de audição, porque ela escuta o barulho do pacote do biscoito na cozinha e vem correndo. Falei assim, ou ela é extremamente seletiva. Uma criança de dois anos e pouco não é extremamente seletiva. Vamos ver, mas eu fui atrás, fiz o exame de audição. E daí foi sendo uma construção de médicos, né? Porque nunca é um. Você vai indo de degrau em degrau até você conseguir o verdadeiro diagnóstico, né? E às vezes você não consegue. Sim. Helena, e essa, como é que foi, então? Especificamente, o que era? Por que ela não se assustou? Ou ela não reagiu? Ou ela ficou indiferente? O que era isso na Bela? Os primeiros sintomas, eles se confundem muito com o autismo. Então, naquele primeiro momento, sendo o primeiro diagnóstico da Bela, foi autismo. Então, eu acredito que em algum momento ali o médico associou aquele comportamento de não se assustar, um pouco antissocial, com algum nível de autismo. E aí, depois, então, vocês foram investigando mais possibilidades, hipóteses? Daí começou a vida real da mãe atípica, né? Sim. Sim, tu te reconhecendo como uma mãe, né? Provavelmente atípica até aquele momento. É. Eu trabalhei, trabalho com alta performance, né? Então, eu costumo dizer que eu saí de um... Da Grécia, ali, onde tinha um monte de deuses gregos, corpos sarados, um monte de judoca lindo e maravilhoso. E, literalmente, no dia seguinte, eu estava na clínica de crianças especiais, algumas crianças, muitas crianças, na verdade, cadeirantes, crianças sem diagnósticos. E eu saí da bolha, né? Eu falei, gente, existe um mundo do qual eu não convivo, eu não vivo. E eu estou aqui nele agora. Então, eu sempre foquei na solução. O que eu posso fazer de melhor para minha filha hoje? E daí eu fui construindo esse diagnóstico, aí. Demorou uns oito meses até eu chegar no diagnóstico de síndrome de Hett. E, Fernanda, como é que foi esse encontro aí de vocês e essa evolução da Bela, da família, né? E isso, eu quero voltar a esse assunto, né? De realmente sair da nossa bolha, de descobrir que existe um universo ali de pessoas com possibilidades e com, muitas vezes, necessidade de tratamento para ter uma vida bacana, né? Então, é bem interessante, é difícil de não se emocionar, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu não conhecia sobre a síndrome de Hett. Eu acho que o importante é a gente furar a nossa bolha mesmo, né? Eu saí de férias. Quando eu retornei de férias, eu vi a Bela dentro da minha sala de aula. E eu pensei... Por onde eu começo, né? Aí, peguei, sentei do lado dela, beijei ela, esmaguei ela, mostrei ela para os amigos novos, né? Porque ela era uma aluna nova. E falei, preciso falar com essa mãe. Preciso saber sobre essa criança. Porque é isso que eu falo, né? A gente tem que criar um vínculo com a família. Eu, como professora, sempre procurei criar um vínculo com a família para trazer também a visão dos pais para dentro da sala de aula. E aí, essa reunião demorou um pouquinho, mas aconteceu. Era para ser 20 minutos, foi uma hora e meia. E a gente acabou, né? Criando ali um vínculo muito forte. E eu deslanchei na parte de estudar sobre a síndrome de Rett. Sobre incluir a Bela nas atividades. Sabe o que eu acho importante da gente falar aqui? Que eu não conhecia a síndrome de Rett. Eu conheci a Bela. E é isso sobre furar a bolha, sabe? Eu acho que quanto mais a gente está dentro de sala de aula, quanto mais a diversidade é presente, mais a gente fura a bolha. Mais a gente consegue compreender sobre as diferenças das crianças. E sobre o fato de que são crianças. Sobre o fato de que gostam de brincar. Sobre o fato de que gostam de ser amadas, beijadas, abraçadas. Sobre o fato de que gostam de ser incluídas. Sobre o fato de que gostam de estar entre crianças. Eu acho que isso foi a minha lição maior. Porque às vezes a gente pensa, ai, meu Deus, ela tem síndrome de Rett. O que eu vou fazer? Relaxa, estuda sobre, óbvio. Mas é uma criança. Entendeu? Então, isso é muito lindo. Foi muito legal de ver a interação das crianças com a Bela. A alegria da Bela estar dentro da nossa sala. Na atmosfera da nossa escola. Foi muito emocionante. Foi muito legal. E o quanto isso ensina as crianças. A Bela está ali. Ela aprendeu muito ali. Ela foi muito amassada. Brincaram muito com ela. Brigavam com ela para estar do lado dela. Só que as crianças estavam aprendendo muito, muito, muito mais com a Bela. Tu entende? Que bacana. A gente já volta a falar um pouco mais, Fernanda Milena. Porque o Saúde Mais dá um tempinho. Faz um intervalo. E já volta. Saúde Mais está de volta. E a gente continua a conversar sobre Outubro Roxo e a Síndrome de Red. Com a mãe atípica da Bela, de 8 anos, Milena Mendes. E a pedagoga Fernanda Badia. Como é que é, Milena, a rotina da Bela hoje? É uma rotina de uma criança de escola, brincadeiras. Também tratamento. Como é que é? Sim. A Bela faz terapia todos os dias. Fisioterapia durante 3 horas. Todas as manhãs. Faz musicoterapia. Inclusive, a professora da Bela, desde os 6 meses de idade, a professora se especializou em musicoterapia. E abriu um consultório pensando muito na Bela. Então, a gente furou a bolha de outra pessoa. Musicoterapia faz com a Fernanda também as aulas. Que é algo que eu não abro mão. Que é do ser humano Fernanda. Que ajudou muito a Bela. E duas vezes na semana ela vai para a escola. Duas vezes na semana. Porque foi o que hoje em dia ela tolera. Ela já foi todos os dias. Ela já conseguiu. Mas a Rete traz algumas convulsões. Ela vem um pouquinho com algumas coisinhas. E hoje ela tolera ir duas vezes. É isso que ela consegue. De resto, hoje em dia a minha rotina está muito boa. Porque minha mãe está morando aqui. Minha mãe veio para cá para me ajudar. Então, a Bela está ali de vó, cama, comendo bem. E fazendo as fisioterapias que a gente também não pode ficar sem de jeito nenhum. E vamos continuar falando sobre a doença. Existe uma síndrome. Vamos chamar dessa maneira. Existem outras características que as crianças podem apresentar? Vocês conhecem outras crianças que também têm a síndrome? Eu conheço algumas. E é muito bacana. Todos os encontros que eu tive até hoje foram emocionantes. Porque cada menina apresenta uma característica. Tem crianças que andam. Tem crianças que falam, mas é muito pouco. É muito raro. Tem crianças que nunca andaram. Tem crianças que não comem. Só através de líquido ou alguma coisa. Então, cada menina... A síndrome é uma bolinha de surpresa. Ela... Cada uma... É como nós. É como nós. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Então, e é isso que eu tento passar para as pessoas. A Bela não é a síndrome de Hett. A Bela é a Bela. É uma criança. Assim como você, você. Eu sou eu. A Fer é a Fer. E assim como qualquer outra criança que vai chegar até nós. Para a gente trabalhar. Eu não vou pelo diagnóstico que ela tem. Eu vou pela pessoa que ela é. Pelo ser humano que está ali. E qual é a demanda que ela tem. Pelo que ela mostra, né? Exato. É igual quando eu trabalho, assim, em turmas, né? As pessoas, às vezes, têm muito medo de colocar uma criança autista numa turma. Ai, e não os pais, às vezes, atípicos. Mas os pais típicos. Vai atrapalhar? Não vai? Eu falei, tá, mas você já olhou para o seu próprio filho? A demanda que ele me dá dentro de uma turma? Todos têm demandas. Todos. Cada um de uma forma. Cabe ao professor e ao esforço do professor também saber direcionar aquilo ali dentro para fazer uma boa inclusão. Claro, mas isso também nos alerta para essa questão. Que na escola, de repente, até no poder público, nas políticas públicas, possa-se falar um pouco mais. A gente já tem falado aqui, né? No Saúde, muito sobre inclusão. Mas, assim, o que vocês acham que falta para a gente ir além do discurso? Ir além das demandas, né? Das pessoas que têm alguma atipia. É na escola, né? Que a gente começa, que a gente, de fato, percebe as primeiras... Todo mundo vai lembrar do começo da sua escola. Como a gente conheceu gente diversa com alguma questão atípica ou não. Mas hoje a gente fala muito mais de atipias. Então, a escola é um espaço importante. A escola é um espaço muito importante. Eu acho que a escola perdeu um pouco dessa maestria de se enxergar como um lugar muito importante na sociedade. Eu, como professora, como pedagoga, eu faço muito, muito, muito essa luta de a gente voltar no nosso lugar, né? De importância na sociedade, de a gente vestir a nossa camisa de que nós somos muito importantes, que nós temos que nos formar continuadamente, de que o professor precisa se formar continuadamente para ter essa visão, para ter esse olhar profissional em cima das crianças, além do amor, além do carinho. Com certeza, isso anda junto, assim. Mas eu vejo que, além de nós, professores, a gente tem que lidar com as crianças, a gente tem que lidar com os pais, com as famílias, nessa construção de compreender o acolhimento, compreender também os limites de onde os pais podem ir, né? E, principalmente, disso, né? Dessa exclusão do que é diferente. Ah, mas vai atrapalhar? Ah, mas vai demandar? Não, mas só um pouquinho. Pensa na riqueza que é aquele momento. Isso é o mundo real. Todo mundo faz parte do mundo. Eles estão aqui porque é o direito deles e eles têm que estar aqui. São cidadãos. São cidadãos, exatamente. A gente tem muitas leis que falam coisas maravilhosas, mas, na hora da prática, não é assim. Então, eu acho importante da gente se conscientizar cada vez mais, né? A gente já está atrasado nisso. E dos professores trazerem isso para a consciência deles, né? De que a gente não está fazendo um favor. É um direito das crianças estarem dentro de sala de aula. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho a impressão que muitos dos nossos telespectadores estão ouvindo pela primeira vez esse nome, Síndrome de Rats. Então, para vocês, quais são as principais lacunas no conhecimento das pessoas em relação a essa atipia? Eu acredito que começa lá pelos médicos também, né? Acho que nenhuma profissão a gente conhece tudo. Mas é pouco divulgado e é muito confundido com outras síndromes. Então, os pais estão fazendo esse papel de divulgação. Eu estou aqui para divulgar uma síndrome. Esses dias, uma amiga veio perguntar. Ah, eu vi uma menina que estava virando a mãozinha. Eu fiquei em dúvida. Milena, para onde eu vou? O que eu direciono? Então, eu vejo isso muito como um propósito. Da gente poder direcionar. A gente não pode depender de políticas públicas, né? Infelizmente. Eu vejo em algo global. É aos poucos mesmo. Vai ter que ser aos poucos. A gente vai ter que brigar em alguns momentos pela inclusão. Enxergar a escola. Hoje em dia eu enxergo a escola. Não mais como matemática, português, história. E sim como uma troca. Entendeu? De seres humanos. Eu acredito que essa questão da troca, de convivência. E é isso que às vezes as pessoas procuram no esporte. Porque muitas vezes não tem na escola. É essa troca. Então, eu vejo que a gente precisa estar mais misturado. A gente precisa estar nesse mundo. E as pessoas às vezes não querem conviver. Mas não param para pensar que você pode ter um neto assim. Você pode ter um sobrinho assim. Você pode ter mais um filho e ele nascer assim. Então, as pessoas... É aquela velha frase. Você nunca... Você acha que nunca vai acontecer com você. Mas acontece. Eu nunca ouvi falar de síndrome de Hett. Hoje em dia, eu vivo como menina com síndrome de Hett. Então, acho que a gente precisa parar de pensar. Isso nunca vai acontecer comigo. Cara, acontece. E se misturar. Jamais. Não existe, não. Não existe. Não tem como dar ré. Não tem como dar. A gente tem que... Não pode esperar ser conosco. Porque é o que normalmente acontece. Eu, como professora, busco sempre me comunicar e comunicar com os meus colegas de trabalho que não é feio não saber. O feio é você não ir atrás de conhecimento. O feio é você estagnar e não olhar para o lado e dizer, não, esse não é o meu problema. E negação. E não manejar o que é possível. Exatamente. Entendeu? Então, eu sempre falo. Eu não fazia inclusão na minha sala de aula porque eu não sabia o que era. Eu não sabia a necessidade, a importância. Hoje em dia, eu sou um novo ser humano por causa dos meus alunos. Porque eles mudaram a minha visão de vida. Eles mudaram a minha essência. E eu acho que isso é a coisa mais linda que tem dentro de uma inclusão. Não é sobre direitos. É sobre a essência que aquilo te traz. É a humanidade que aquilo te traz. E isso é muito forte. Vira uma veia muito forte dentro de ti. É lindo, lindo, lindo. Bom, Fernanda Milena, a gente já está chegando ao fim do programa Saúde Mais, falando de síndrome de retina. Mas eu queria que vocês dessem um último recado em relação à Bela. O que é que como mãe mais te toca a Fernanda Manejar na sala de aula? Então, por favor, o microfone está aberto para vocês. Bom, eu acredito que o que mais me toca hoje é a parte singular das pessoas. E foi um dos meus motivos de criar o Inspira. Que é, não tem coisa melhor para uma mãe que você matricular a criança em uma escola ou em um esporte e você receber um sim de cara. Eu nunca recebi um sim de cara em lugar nenhum que eu fui com a minha filha. Ah, vamos ver, vamos fazer uma reunião. E quando eu comecei a trabalhar com crianças especiais dando aula de judô, eu só dou sim. Eu falei assim, toda criança vai passar por mim, ela vai receber um sim. E não tem coisa mais satisfatória do que ver as mães maravilhosas, a Rochelle, a Fernanda, olhar para mim e falar assim, ele pode fazer? Ele pode. Eu acho que é isso, né, Fê? É a gente poder proporcionar isso para as pessoas e falar para os outros profissionais que você não sabe o prazer que é em trabalhar com essas crianças ou com esses adolescentes ou com esses adultos. E, amiga, fazendo o adendo que você está falando, o professor não escolhe aluno, tá? Não existe isso. Se você é um professor que você seleciona para quem você vai dar aula, dentro de um espaço escolar, você não está sendo profissional. Você tem que ir lá e fazer o seu trabalho e significar cada vida que está dentro da sala de aula. Eu acho que isso é a maior mensagem que eu posso deixar aqui. E que é isso, são vidas singulares. Eu, hoje em dia, não trabalho mais em escola, não tenho estômago para trabalhar em escola, eu trabalho no singular, eu vou na casa dessas crianças. Não me interessa diagnóstico, eu trabalho a potencialidade deles, eu trabalho o quanto eles se sentem vivos, o quanto eles se sentem bem. Como é que eles vão ensinar? Eu que vou dar os meus pulos para ensiná-los. Eles vão me dar chaves e eu vou ensiná-los. Seja alfabetização, seja inglês, seja brincadeira, seja o lado emocional, eu vou dar os meus pulos para ensiná-los, a partir de chaves, a partir de brincadeiras. Então, eu acho, e é isso que eu fazia em sala de aula e que me custava muito, porque os grandes líderes das escolas privadas, eles não têm noção do que é uma educação de qualidade. Então, é isso que eu falo, a singularidade é muito importante, todos nós somos diferentes, e o professor não escolhe aluno. Helena, Fernanda, muito obrigada pela presença de vocês, pelos depoimentos emocionantes, e muita inspiração para a Bela e para outras crianças também. O Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção fica por aqui. Te cuida, beijo e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto